Já se esgotou em minha bondade, agora eu não fico calada Cansei da minha santidade, no meu bonde só anda armada Eu sei que não está pronta, eu sei que não está preparada Porque meu vestido é de diamante, não precisa ficar assustada Sim, eu tenho um lado obscuro, e pela fúria você tá dominada Porque a Vivi, não tem mais jeito, sou eu que mando nessa parada Garota, você nem tem idade pra rebolar a sua raba Mas quer brincar de malvada, então vem aprender com a Diaba Estou vendo você desesperada, quero um pouco da minha atenção Mas meu silêncio te perturba, enquanto eu danço até o chão Meus olhos estão, pegando fogo, e ando armada, com meu tritão Porque eu sou, o seu maior inferno, sou seu demônio, embaixo do colchão Não pode nem me chamar, de feia, deve ser triste dormir me odiando Enquanto ainda, apanha da mãe, estou em cyberpunk e bolando Não pode nem me chamar, de feia, deve ser triste dormir me odiando Enquanto ainda, apanha da mãe, estou em cyberpunk e bolando Sim, eu tenho um lado obscuro, e pela fúria você tá dominada Porque a Vivi, não tem mais jeito, sou eu que mando Nessa parada, garota, você nem tem idade Pra rebolar a sua raba Mas quer brincar de malvada Então vem aprender com a Diaba Com a Diaba Então vem aprender com a Diaba Com a Diaba Então vem aprender com a Diaba O que é isso?